Salve galera, Castor na área, hoje com mais um vídeo, no vídeo de hoje galera eu vou trazer uma notícia muito muito da hora, principalmente aí quem joga o Fortnite com o pacote de batalha, pra quem comprou o passe de batalha, certo? Principalmente agora na temporada 7 Bem galera, as recompensas do suporte criador, jogadores que atualmente oferecem o suporte ao criador ou inserirem um código de criador entre os dias 8 e 22 de fevereiro receberão um evolutório, ou seria um envelope gratuito de corações do CODE, sei lá você receberá esse item quando os lançamentos da atualização da 7.40, não se preocupem, estamos acompanhando então assim que sair galera, você já vai entrar e já vai conseguir pegar aí o envelopamento aí das skins, beleza? das armas no caso Outra coisa é desafios e recompensas de horas extras, você completou seus 10 desafios semanais e está procurando demais? Nós temos você coberto, começamos com a versão 7.40, todos os jogadores, ah, sim, começando com a versão 7.40 todos os jogadores terão acesso aos novos desafios extra overtime, complete esses desafios até o final da temporada pra desbloquear 5 novas recompensas, incluindo o Valentino Rap e Vines Contreras eu não sei o que que é, talvez sejam os acessórios ali dos pacotes gelados, esses daí eu não sei se é o certo, mas eu acho que é, se não for, provavelmente vai haver alguma coisa a ver aí com o tema rosa de amor, né? e outra coisa é os para os proprietários do Battle Pass e recompensas do Overtime Challenge incluirão novos estilos bloqueáveis para as roupas Trog, Powder e Onese então é aquela skinzinha do pacote, acho que 23 ou do 43, não sei, não sei é aquela menininha de neve lá, né, que usa o moletom e tal outra é o Trog, que é o bichão lá dos A71 e a Onese, que é da 80 e poucas, que eu não sei, que é o macacão muito da hora, muito bonito, eu achei muito, muito da hora outra coisa também é o fim de semana de XP duplo todos os jogadores receberão XP duplo nos finais de semana do dia 15 a 17 de fevereiro e 22 a 24 suba de nível do seu passo de batalha antes que o final da temporada acabe então galera, muito obrigado por assistir esse patch notes easy, easy, rapidão aqui só comentando um pouco com vocês muito, muito da hora, gostei bastante aí das novidades e das coisas que estão vindo aqui no jogo, beleza? o XP duplo vai ser muito da hora aí pra todo mundo poder jogar e conseguir upar, principalmente pro nível 10 e pro nível 100, principalmente pra quem nunca conseguiu o nível 100 e quer pegar as recompensas é muito importante vocês aproveitarem esses dias ainda bem, eu vou estar em casa e vou poder upar e provavelmente eu vou fazer live então fica ligado aí, que se eu fazer live eu vou avisar na comunidade me segue lá no Instagram, arroba Castorzão mas é isso galera, muito obrigado e valeu!